Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o TV Man vire o Be Great Titã TV Man? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um abraçadinho aqui de VRChat, nosso skip editorial de VR, né? Quero mostrar pra vocês, galera, que aparecem umas novas versões aqui que eu achei... Ai, adora um TV lá atrás. Eu sempre começo assim com o celular, galera, vou mostrar pra vocês a paisagem, mano, que é bonito pra caramba do jogo, olha isso. Tá vendo? Tinha aparecido um novo upgrade to a câmera, mano. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda, porque comecei a gravar, o cara sumiu. Deixa eu ver, tem um câmera aqui com um braço só. Acho que ele tá pra lá, mano. Deixa eu ver se ele foi pra lá ou foi pra cá. Eu sempre gravo isso aqui, galera, de noite, porque tem mais pessoas, tá ligado? Esse aqui é ente de pessoa. O helicóptero tá ali. Olha ali, ó. Ah, na verdade, esse cara aqui, ó, só que ele mudou. Ele pegou um TV amarelo. Mano, olha o canhão do Speakman girando aqui da hora. Esse aqui eu não tinha visto não, galera. Deixa eu ver se é um Speakman novo. Olha, um Speakman velho. Isso aqui dá pra você ver de quem que é. Ah, GM City. Ah, esse aqui eu já tinha visto antes já, mano. Acho que eu tinha até salvo aqui justamente pra... Deixa eu ver se eu adicionar aqui. Não, adicionar aqui. Tem alguns servers que eu tenho que voltar pra ver, mano. Ó, tá vendo? E tem... Acho que ele tá com uma espada nas costas. Nunca com medo de cair. Ó, lá tem o upgrade normal. Esse aqui é uma versão menorzinha. Mano, ele acabou de atirar o negócio. E os caras gostam de entrar nesse jogo justamente pra fazer machine, mano. Ó, esse chelinho. Deixa eu ver de perto esse aqui. Caramba, ele tá com uma espada mesmo, mano. Esse aqui eu não sei se tem como subir pra cá, mano. Não avisou. Daqui eu consigo cair lá na frente, né? Não, não consigo, não. Não, não dá pé. Ó, do nada chegou um TV aqui pra atletar com os dois, ó. Essa privada aqui é transparente? É. Não é fixa isso aqui, não. Ó, os caras tomam um murro ali. Esse aqui tem tipo uma defesa extra, galera. Essa é a parte de ferro que tem na parte da perna dele, tá vendo? Ó. Na verdade, eu não sei porque eu tô andando com um personagem pequeno, né? Eu poderia pegar um pedaço grande aqui e ficar mais alto que ele. Deixa eu pegar o meu aqui. Eu vou pegar o Astro. O Astro Cameraman. Que eu acho que é o maior personagem que tem nesse jogo, mano. Obrigado, Ricardo. Ah, eu tô transformando. Troca o celular pra baixo e vê que tá azul aqui, cara. Pra você tá transformando. É, pronto. Lá aparece outra versão. Aquela versão ali, cara, é tipo do meu. Eu tô com o negócio na minha mão. Deixa eu ver. O que que é? Matelo. Hammer. Prop. Eu vou tirar as asas e tirar o Hammer. O cara ficou aqui sozinho, só com a tela no meio da cara ali. Deixa ele ir pra frente. Esse aqui tem bastante pessoas também. O cara tá reunido no meio ali, galera. Ó, o cara virou alguma coisa. Ah, ele virou um Astro. Nossa, o outro virou um Container. Olha que da hora. Nunca tinha visto o Container no jogo. Deixa eu ver. De quem que é esse Astro aqui, mano? Ele tá com algumas skins, galera. De alguém que... Não, esse aqui mudou. Esse aqui é de outra pessoa. Ah, tem Aliança aqui. Aí tem o Skibit Deserto. Esse Skibit aqui, onde tem alguns Avatars também. E aqui o Pilote World. Desavatar World. Skibit Tor de base. Aí, quando é base assim, você pode saber que não é negócio, mano. Aí, pronto. Eu tô vendo... Aquele cameraman que tá lá na frente que vocês estão vendo ali, ó. É uma versão triste, tá ligado? Ele fica só... Ele tá sem braço ali. Ele anda lá pra cá e depois gira. Faz a volta. Poxa, o que foi essa explosão aqui, mano? Vou pegar esse aqui. Vou pegar o Refuge, que é a versão... A versão do porrete do Spikman. Mano, o Astro aqui é gigante. Olha isso. E esse aqui? Ah, esse aqui. Eu queria muito uma... A versão Clock, galera. Tá vendo? Deixa eu desbloquear aqui. Deixa eu ver quem que é esse cara que tem essa bexiga. Tá vendo? É bloqueado, ó. É personagem que o cara faz e não tem como desbloquear essa bexiga. Um robô. Ah, tipo aqui, ó. Tem um drill aqui, ó. Um mini drill. Só que o drill também é bloqueado. Não dá pra ver de quem que é. Ó. É de criação própria. Então não aparece aqui de quem que é. Mano, tem um... Esse aqui é um... Que bexiga é isso aqui? Tá vendo? Esse aqui tem, ó. Tá vendo? Eu skip de War Map 2. Eu skip de War Desert. Tá vendo? Ó, tá vendo? Esse aqui é o Speakman. Que ele é normal. Aí tem um policial aqui. Com os olhos bugalhados. Que esses skins é esse jeito mesmo. O outro cara ficou pequenininho, ó. Calma aí. Pera aí. Deixa eu ver. Mano, a versão... A versão do content aí na frente parada. Obrigado, jogo. Me quica mesmo. Acho que vai fazer eu voltar pro início, né? É, é. Sempre quando... Todo mundo nos estranha. Todo mundo tá parado nesse jogo. Ninguém fica parado. Ou os caras tá pulando pro lado ou tá pulando pro outro. Deixa eu tentar... Entrar no outro server, galera. Aqui. Vou entrar no mapa 2. Não, pera aí. World. Aqui. Não, foi o mapa 1 que caiu mesmo, ó. 19. Não, esse aqui tava com... E o Trevor Location... Que que é? É, como que o game me quicou do negócio? Todo mundo foi quicado naquele servidor ali. Tem que esperar meio que aquela parte ele atualizar pra voltar, tá ligado? Então deixa eu esperar entrar isso aqui. Aí, galera. Entrou aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Pegar isso aqui. Não, resetou mesmo, ó. O que é isso aqui, mano? Open fly. On. É, meu personagem não vai voar, né? Tem um personagem aqui que voa, mas meu personagem não vai voar, não. Eita. Mentira, o cara tá voando ali. Pô, quicou todo mundo daquele servidor lá. Os caras vêm pra cá? O cara tava vindo pra cá. Ah, tão ali, ó. Eita, bichinha. Que isso, mano? Calma aí, até buguei aqui. Mano, que que é isso? Dá pra pegar? De quem que é isso? De quem que é isso, mano? Ó, tem um mapa aqui só, galera. Deixa eu salvar isso aqui. Caramba, uma versão da... Olha o canhão, a jetpack nas costas dele, diferente das padrões, ó. Eu vou ter que ir lá pra lá, calma aí. Eu venho pra cá. Poxa, que escudo é aquele? Olha isso. Esses caras, eu falo pra vocês que os caras gostam de fazer machi, mano. Olha o tamanho do canhão dele, mano. Ele tá com o bagulho do... Aquele negócio no braço dele é o mesmo do TV, ó. Olha a comparação de um tamanho de um pro outro. Ah, esse cara... O cara passou no... E é o outro fazendo... Fazendo figa? O cara é uma... O cara que tá pulando por lá. É uma imagem. Mano, eu gostei disso aqui, mano. Gostei pra caramba disso aqui. Vamos tentar fazer... Ir lá pro mapa dele pra ver se acha lá, galera. Calma aí, já volto. Aí, galera, voltei. Aquele mapa lá era só um reator, tá ligado? Nossa, tá vendo como eu falo pra vocês? Que parece umas loucuras às vezes, ó. Olha essa versão do Speakman aqui. Até cai no lugar errado, mano. Não era pra cair aqui, não. Era pra vir pra cá. Eu nem tentei ver se dá pra pegar aquela versão ali, mano. Vem pra cá. Aí daqui cai aqui. Ele tá jogando rajadão, ó. Olha isso, mano. Cara, que Speakman da hora, mano. As caixas do som parece que meio que tá... Que é cromada, né? Olha os caras tentando treta. Mano, o personagem dele é gigantesco. Ele tá jogando rajadão pra cá ainda. Eu tô... Não acho que daqui eu não consigo pular pra lá, mano. Olha o cara que colocou. Mano, ele tá com... É o martelo que tá nas costas? Eu não tinha visto que era o martelo, mano. Não é o caí, não. Nossa, caí errado. Caí rude. Vou pegar um grandão. Vou pegar um titã pra ficar com os titãs. Esses pequenininhos aqui estão dando muito errado. É legal fazer um POV gravando assim, mas... Fica ruim pra mostrar os outros, ó. Olha aí. Aí, pronto. Quero ver agora. Quero ver o personagem ficar longe de mim agora. Nossa, pior que... Não, eu tô alto porque eu tô em cima do prédio também, ó. Oxe, esse aqui é um verde. Olha isso, cara. Que louco, mano. Ele tá dando rajadão no TV, ó. Ficou pra pegar aquele ali? Eu nem tinha visto esse aqui. Eu tenho que chegar mais perto. Vem, parceiro. Não, não tem como fazer clone, ó. Mas de quem que é esse personagem aqui? Ih, eu tenho... Ah, é daqueles lá que tem um monte de mapa. Deixa eu... Quero ver aquele novo cameraman ali, mano. Eu tô preso no meio do negócio. Olha lá, tem um speakman verde aqui. Eita, bicho, que é isso? É, o speakman verde tá jogando rajadão... Eita, bicho, rajadão psicodélico no cara ali, mano. Eu acho que quando você é pequenininho, você tem mais mobilidade. Mobilidade aqui no jogo, mano. Assim, não tem mobilidade, não, ó. Mas ficou da hora, mano. Olha isso. E aí, eu tô com a parte das aulas fechada ainda. Não tô com as parte das aulas... Eita, sumiu. Sumiu e se aproximou muito de mim. Mano, esse aqui tem um hammer ainda. Tem um martelão aqui, ó. Oxe, ele acabou de dar um beijo no speakman. Tá abraçando? Ele tenta segurar o cara no ar. Vai dar muito certo. Eita, bicho, que ele... Ah, tá. Aqui é uma TV só. Os outros daqui sumiu, ó. Cara, que da hora o martelão. O martelão parece uma roda nas costas, tá vendo? É fechadão, ó. O que que ele tá fazendo, mano? Ele tá tentando abraçar o speakman. Mesmo o speakman fugindo dele. Aqui eu consigo subir? Não. Fica pra frente. Essa parte do braço dele ali é o mesmo que tem na arma do... Do purgaditano TV-man. Eita, parece um G-man maluco aqui. Todo destruído a cabeça dele. Deixa eu ver aqui. Dá pra passar pra cá e pular pra cá. E aí, olha pra trás, Bocó. Olha o rajadão psicodélico do cara ali, galera. É uma versão do speak também, mas famei de loucura. Aquele speakman de baixo aqui eu tenho. Aquele cameraman eu queria, mano. Só que não tem como pegar ele. Ele é de um... Esse mapa aqui não é o mapa da Avatar, tá ligado? E aí, dando porrada no pobre do speakman. Deixa eu ficar... Eu prefiro ficar pequeno, mano. Pequeno, parece que você tem mais mobilidade pra ir pra outro lugar. E a visão fica melhor ainda. Eita, dá um tiro. Olha o núcleo dele fechado ali, galera. Agora, pegou o martelo, pô. Filho, você não vai conseguir abraçar o speakman. Sei que você tá tentando fazer isso faz duas horas. Olha o jeito, parece um jato de foguete, mano. Eita, alguma coisa explodiu lá em cima, lá. Caramba, tem um barro estrondo aqui, mano. Olha o canhãozão na mão dele, galera. Tudo remendado, ó. Esse modelo eu nunca tinha visto, mano. Olha, tem um clock ali, perdido, ó. Ele tá aqui, tem um clock ali. Os dois tá conversando, tretando. Olha que da hora. Deixa eu ir pro prédio da frente. O prédio daqui, ó. É, ele tá carente e tá abraçando o personagem. Deixa eu ir pra aquela versão psicodélica ali, mano. Da luzinha. A galera não começou a se reunir aqui na frente ainda não, galera. Acho que é aquilo ali. Acho que é o câmera normal, né? Câmera normal com um shield diferente. E sumiu. Ou é aquele de cima lá? Não, ele tá dando uma volta por lá, ó. Mano, que speak-me é aquele ali. O cara acabou de dar um update nele? Ah, tá. Speak-me, esse speak-me eu tenho, pô. Só parecia diferente, só. Na verdade, é diferente a parte dos foguetes nas costas dele, ó. Olha o estilo. É diferente a parte das costas dele, ó. Mas se for ver, é o mesmo de antes. E esse aqui tá aqui, ó. Cara, esse aqui é muito da hora, mano. Tá maluco. Ele tá abaixado, ele tá andando... Olha o bar... Eita, bexiga. Ah, o tiro do cara lá da frente interfere na minha visão aqui, mano. Deixa eu chegar ali no tiro dele. Parece um tiro 3D. Ó, acertou aqui, ó. O speak-me tá aí pra trás. Cadê ele? Tá ali, ó. Parece um personagem bem mais normal, né? Do que os outros. Umas bolinhas de festa ali, ó. De pisca-pisca. Olha que louco. Maneiro, pô. Mas dá um problema na vista. Dá ferrando isso aqui. Olha os dois. É, eu acho que é uma criança jogando isso aqui, galera. Porque não é possível ele querer abraçar todo mundo que aparece perto dele, tá ligado? Olha o outro viajando ali com os dedinhos. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês aqui, é mais um episódio. Se inscreve-se em versão VR. Deixa o like no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.